O gigante do avalá mais alto, vai contar pra você, o que há por aí, vai contar pra valer. O gigante vai fundo, o gigante é você, o gigante é o fundo. No campo e cidade, notícia e informação, cultura e variedade, esporte, lazer e emoção. O gigante do avalá mais forte, o gigante do avalou seu coração. O gigante do avalá mais forte, o gigante do avalou seu coração.